Ali para cima faltam uns 3, pois é o resto. O que é o pior? A estrada que vem da Corriã para a Torre, pede o centro de limpeza de neve. Chegado ai deste um bocadinho, pois ai começa a subir para a Torre. Mas a pior sua ideia é a comendo lá da Corriã. Opa, a pior não. Pois ai, essa toda mas estou a comendo lá da Corriã. Essa é a que eu nunca fiz. Já fiz esta, já fiz a Corriã, já fiz a Corriã. Uma das vezes até fiz a da Corriã de Ceia no meu dia. Opa, mas o ritmo é este. Quem quiser ir vai. Eu também já fiz a Seatleirinha. A Seatleirinha, subi de Senha. Eu vim com dois gás, mas acabei para mim sozinho na mesma hora. E depois o sol junto ficando de um lado, outro fundo. Mas é diferente. Opa, eu trouxe o meu pai para ser Ricardo da Boi. E depois o meu pai para ser. A gente tinha aqui a piacinha que acabava a subir um. Outro fundo, em andamento. Eu acho que está a girar rápido. Eu acho que ali na... Como é que é? É aqui. Passa-me nascos fina a vira aí, então. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Isso aí. É aqui. É aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Aquilo é 1950 ou 1990. Acho que é 1990. Ali há alguma coisa que chama-se o Colón da Metade. E aí é uma covada espetacular. Não tem lá mesas para Pique-Nique. Vem amigos aí. Se vieres cá passar uns dias. Vão dar metade aqui. Poço do Inferno lá em baixo. Vão daqui para lá. Antes de Manteigas à direita. Aqui o Pique-Nique é numa chupeta comum. Vão dar na chine do Monteiro. Um verzinho que atravessa aquilo. Uns pontezinhos. E aí é um verzinho. E aí é um verzinho. Mas ali bem no verzinho. Um 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 verzinho. E aí é um verzinho.